Três equipes, oito vivos, a vantagem em princípio é da equipe da Lush, que tem os quatro jogadores de pé. Guaxi já chegou lá pela casa, Lush trabalhando a sua carga extra na curta distância, enquanto o K1 já consegue derrubar o final zero trap. Toma, anibala, Lobato consegue levar o Guaxi, tem mais trocação na curta distância, Lush botando o isopor no chão. Ele espera essa avançada, o K1 foi lá pra finalizar. 3x2, Laude e Los Grandes, Murilão. Doze abates na mão da equipe da Laude, duas equipes, cinco jogadores vivos, Los Grandes com Lobato e Biel. Contra a Laude com o K1, Lush e México. O Lush prefere pegar o carro e já buscar essa avançada. Ele sabe que os jogadores estão na casa e estão na safe. Posicionamento muito importante aí que o K1 decidiu com o Lush, porque o México acaba sendo um suporte. Então ele fica em cima do morro, a molecada fica embaixo dando aquela segurada no rush. Então assim, perfeito posicionamento aí da equipe da Laude. Tá sabendo trabalhar muito bem a sua formação, com um a menos que é o Frank, que acaba sendo linha de frente junto com o K1 também. E é doideira porque a safe vai fechar pro centro. E os dois jogadores da Lush estão afastados. Um em cada casa. E parece que agora eles conseguiram captar essa informação. Eles estão de olho, sabem que só tem um ali na parte de cima. O Bielgode tá na pontinha da casa porque o gás já chegou por lá. Ele agora vai se utilizando da habilidade. Lobato parece que já colocou uma fogueirinha ali nessa parte de cima e fica esperando o rush da equipe da Laude. A Laude se impressa, na frieza. Não quer se precipitar. Bielgode agora foi tomando dano, ele vai ter que sair. Tem uma janelinha ali pelo fundo. Enquanto isso, o México pode ser o primeiro jogador a vê-lo. Ele antes quer trazer o seu HP de volta. Bielgode pode dar a cara a qualquer momento. O México tá de olho na saída dele. Os jogadores já foram pro lado de fora. O Skyler bateu, o gelo não ficou. O Lost botou o Bielgode no chão. Eles sabem que tem mais um e tá na outra casa. É 3x1. Lobato sozinho. A Laude pode carimbar o primeiro buia. Lobato empontado. Buuuia. Faz o L, meu parceiro. Comixa conseguiu o Lervalo. O Lobato último dos moicanos da equipe da Luz. O fluxo agora vai trocando com o Corinthians. Olha a bala. Lost acertando o MT7. A Laude vem cobrando na distância. MT7 eliminado enquanto o usador. Somou o primeiro abate, olha o Modestia somando o segundo. Temos quatro abates nas mãos do fluxo. Perdeu o MT7 nesse momento com o Kawan. Trabalhando muito forte as suas beribas. E ainda tem uma antimatéria. Meta muitos abates, mas caiu em nono. Porque foi uma partida que acabou deixando muita gente muito tempo viva. É isso, rapaziada. A Laude viu que não ia ser muito boa essa trocação. Então eles voltaram. E assim, a Laude é uma equipe muito bem posicionada. Por quê? Tá todo mundo naquela região inferior ali de Pochnock. E só eles estão na parte de cima junto com o fluxo. no famoso cabaré ali, né, rapaziada? Já abriram o cabaré, o casarão ali pra pegar aquele cover. Senão ia ficar totalmente no aberto. Então, assim, realmente é uma partida muito favorável aí pra equipe da Laude. E o hotelzinho, a famosa casa do Gode, vai sendo o lar de treta. Kawan7 agora derrubando o Cruel. Tem a avançada do fluxo! Kawan7 faz a limpa! Põe três no bolso e bota o fluxo pra voltar pro lobby. Seis equipes, vinte vivos. E Pochnock ainda é local de treta na Bruzeira. É, meu parceiro. O carro com aquele lança conseguiu eliminações pra cima do fluxo. Agora quem tá jogando muito é o Pedrão, com essa carga extra. Ele já era, família! Magic Squad, volta pro lobby, Murilão! E a Laude ainda tá por ali. O Frank foi derrubado lá na pedra. O Frank tá ali no cantinho. A equipe da PEN na parte de baixo. O VivoCade está também. E tem E1. Olha E1 e a PEN chegando nessa reta final. O problema da PEN agora que vai enfrentar o VivoCade nessa casa do Gode. Prefiro passar direto. Vem pra cima da equipe da E1 na casa L. Livinho já vem chegando de troga. Olha o Mike derrubando o primeiro oculto. Foi derrubado. O Pedrão já consegue botar o Kawan7 aqui no chão. Ele também foi um Pepsi. Aquela Mirivinha foi fervorosa. Dois Pokémons capturados por apenas uma Pokébola. Olha o Livinho ainda trabalhando. Esse mini lança da Trogon. Kawan já consegue botar o Pedrão no chão. Lost derrubado por o Nando9. Nandox agora pegando mais um. Ainda temos o Livinho. Conseguiu o somarabate para cima do Gulch. Foi na casa. Livinho no meio. A PEN caiu. A E1 conseguiu se manter de pé nessa briga. Vivo que ele só tem o Nando9 na canhota. A Laude mais uma vez bem posicionada. Tem o High Ground. Vai deixar eles gastarem recurso nessa treta. E vai pegar de cima para baixo. Vamos embora, família. Como eu falei, posicionamento da Laude muito bom. Enquanto as equipes estão trocando ali, eles estão pegando eliminações. Já são sete abates na mão deles, viu? E deitaram mais um. 4x2 botaram coruja. Só tem o Mike. O Mike foi dando a cara. A antimatéria do Kawan foi na caça. É dobradinha, mais um. Esqueça tudo. É, dois desses caras estão sem parar. Eu preciso trabalhar esse endgame deles, que está meio complicado, mano. Hoje está um dia regular em relação à pontuação por causa das kills. Pontoação dos abates, pô. Então, faltava o que eu falei. Faltava um pouquinho mais de pontuação por colocação. E aí ia ser uma equipe extremamente irregular. Enquanto o Lobato foi eliminado, o Marreta agora vai pegando mais um. A meta acabou caindo. General encontrou o Alisson e conseguiu o abate. Nandorani foi eliminado pelo Marreta. A Tropicals encontrada. O problema da Tropicals ali é o gasto de recursos. Olha a Laude chegando para cima do fluxo. O Zara foi derrubado. O Cruel também. Temos a Meshka Squalha agora trocando contra a equipe da Luz. Ele se explodiu ali no meio do Mirimbolo. O MT7 foi derrubado. Encontraram o Ouzalo lá do outro lado. Olha o Ouzalo pegando. Ele se derrubou. Ainda levou o Kawan a granada congelante. Ele foi eliminado. E squad wipe para a equipe da Laude em cima do fluxo. Trocação muito importante para a Laude conseguir pegar essa casa, ficar no cover ali, né, rapaziada? Mesmo o Kawan se estourando, a Laude conseguiu o squad wipe. E se eu não me engano, o MT7 tacou uma granada que ele caiu para a própria granada e depois deitou o adversário. Mas não deu, rapaziada. A Laude passou o carro para cima da equipe do fluxo. 24 jogadores vivos, 7 equipes de pé, Murilon. E olha o Trap agora sendo derrubado pelo Inhago. Lembrando que a Luz tentou trazer alguns jogadores de volta nessa reta final. Será que tem mais uma linha? Eita, olha o Oculto doido. O Oculto resolveu vir para cima. O Oculto trabalhou aquela doze velha. Ele espera os jogadores darem a cara. Tem granada vindo por cima. Ele tem que ajudar. Tem que alguém ajudar a quebrar aqueles gelos. Ajudando a quebrar gelo pode ficar mais tranquilo. Mas é o Razuri derrubando o Oculto. O Oculto já foi eliminado. Olha o Sniper lá embaixo. O México cravado de baixo para cima. Lá em cima. Lá em cima ele sabe que tem dois times. O pode aqui. Quer pegar o Oculto. O Oculto foi encontrado pelo Mike. Mike sabe que ele está por ali. Espera ele dar a orelha ali. A Luz Grandes foi eliminada. Vivo que ele consegue fazer a limpa na Tropicals. Eles foram agressivos. Buscaram e sabem que tem o Vitinho ainda ali em cima. Marreta caiu. Será que vai? Eita, pegou, hein? 64 de dano. Atacou outro. Ele acabou tacando mais um para ver se pega. O dano foi bom no primeiro. No segundo não pegou como deveria enquanto o Frank consegue levar o Golshia. O Vitinho fica por ali. Está de costas. Ele virou. Nossa senhora. Ele estava de costas. Virou subindo capa no Bruzeira. Mano, é. Ali eu não sei se o jogador escutou, tá ligado? Mas dava para mirar até no coquinho dele. Mas como errou o primeiro tiro, já era, rapaziada. Free Fire, filho. Ainda mais nessa final. Não pode ter erro não, Murilão. Não pode dar mole. Cinco equipes, 14 vivos com 14 minutos. Dessa quarta queda. Segundo dia das finais da CPN Mobile. Hashtag CPN Mobile no Twitter. Calma, tomou uma no chão, tá? General pontuando bem. E a México squad dando um buê. Para mim está ótimo, família. Está ótimo. Vamos que vamos. Ninguém ganhou dois pontinhos até agora, né? O anterior ganhou. Não, né? Ninguém. Ninguém. Então é isso. O meu palpite já se foi. A VKS acabou caindo. General foi eliminado. Temos o Bops agora fazendo o biribinha. A Laude chegando para tentar garantir o terceiro buia. O Botizinho foi derrubado. O México conseguiu pegar o Pepsi. Olha o Nando agora derrubando mais um. A equipe da 1 caiu. O Lost foi eliminado. O México consegue devolver para cima do Gil. Buia! É deles, família. O terceiro do dia. Três buias em quatro. Quedas. Ninguém para a equipe da Laude, Murilão. Três. O fluxo vai chegando perto da Laude e perto da meta. O Modéstia foi encontrado. Granadinha vindo do outro lado. A BR da meta sendo revivida. O Zaro devolvendo para cima do Frank. Frank que derrubou o Modéstia. Gelo sendo colocado de todos os lados. Vem chegando o O Zaro de Trogon. Eles vão tentando levantar o seu companheiro. Granadinha batendo lá do outro lado. Cruel segura. MT7 do suporte. O Zaro consegue derrubar mais um. Botou o Frank no chão novamente. A Granada batendo no MT7. Ele sai da reta. Acabou sendo derrubado. Enquanto o Kaoan derruba mais um. Mexique Squadron vai fazendo limpar para cima da Pen. Olha o Kaoan chegando. O Pen se foi. Ousado. Devolve para cima. Mais um. Acabou caindo. Lozzi derrubado pelo Gays. A Laude levou o Fluxo mais uma vez que cai em sétimo lugar no Bruzeira. Essa troca a gente está vendo muito, né, Fumirinha? A Laude está num dia absurdo. Está se saindo melhor. Então, Fluxo, volta para o lobby, meu parceiro. O Kaoan que fez um ótimo trabalho de granadeira ali, né? A gente vê que a Laude conseguiu deitar um jogador, mas o Fluxo também devolveu. Ficou naquele 3x3, mas o granadeira aí da equipe da Laude fez a diferença. E é isso. Magic Squad caindo no top 6. Magic Squad cai em sexto lugar. O Corinthians vai subindo. A equipe da Luz tem dois abates e vai tentar cobrar de cima para baixo. Métro encontrado. A BR acabou tomando dois capas. Olha a Luz fazendo a limpa na equipe do Corinthians. Quatro equipes, 14 vivos. O Paque acerta um balão de AC80 para cima do Trap. O Trap já vai sendo levantado pela equipe da Luz. Rápido e rasteiro. Tem mais jogador do lado de fora. A Laude faz a limpa em cima da meta. Será que é o quarto? Será que é o quarto na sequência da Laude? Será que a Laude vai levar quatro buias de seis quedas? Lobato consegue levar o Neymar. A X agora perde um jogador. Calma, papo, eliminação. A Luz lá do outro lado. Trap com o Segue levar o Biel. E outra. Ai, Faique, é quase se senta aqui na live, hein? Para a Laude é excelente essa trocação entre X e Luz. Vai chegar na boa. Ela vai vir só para tentar para a para-sobre. E tem o high ground do posicionamento dessa reta final. Tem marcação do Lobato. A Luz tem os quatro jogadores de pé, dois meados e a marcação da Laude de cima. Quando eles estavam, tinha uma lojinha dentro dessa casa amarela. Salvaram ali o jogador que foi eliminado, que foi o Frank. Então, Laude completa, Luz Grandes completa e dois jogadores da equipe X. Ó, lembrando que são três equipes que estão na parte da frente da tabela. É aquela briga pelo topo. Laude pode abrir uma gordurinha ainda maior em cima dos demais. A Luz pode encostar. A equipe da X também pode chegar. E olha o Frank sendo derrubado. O Tiopaki encontrou ele no meio do caminho. Conseguiu acertar mais um capão. Tiopaki vai sendo liso, trabalhando a sua C80. Gravada para cima do Tiopaki. Ele foi encontrado e derrubado pelo Lost. México conseguiu deixar só o Paulo Arbiola. Mas foi o Lost quem conseguiu a finalização. Mais um capa do Lost. Ele acertou mais um na passagem. Olha o que o Lost vai fazendo. A X foi eliminada. Só tem a Luz. Pode ser o quarto gravado no dia de hoje para a equipe da Laude. A Vassaladora vencendo a Laude. O K1 vem chegando pelo flanco direito. Já encontrou o Isopro na passagem. Ele prefirou chegar lá no meio. Ele não atirou. Será que travou alguma coisa? O Lobato leva mais um. O Frank derrubou mais um. Booyah! A Vassaladora Laude amassando todo mundo, meu parceiro. Quarto do...